Bom dia, gente do YouTube. Gente, aqui, olha, ó, doce de leite, hein, de corte, gente, aqui, olha, aqui tem oito litros de leite, aqui, olha, gente, aqui, muito aqui, olha, assim, só que ele vai ficar saconado, né, gente, aí ele tá bonito por enquanto, né, mas ele vai ficar no, ele vai mudando, né, aqui, olha, foi colocado seis e meia no fogo, né, pra o leite, no caso ele foi colocado seis e meia, mas eu achei que quando ele foi começar a frever mesmo, já era o quê? Era já sete horas da manhã, né, porque o tamanho tá até, é grosso e o leite também tava gelado, tá, gente, mas é aquele, esse doce aqui, pra fazer doce, eu coloquei, se oito litros de leite, eu fui colocado, é, dois quilos, setecentos e cinquenta gramas de açúcar e uma pitada de sal, tá, gente, pro doce, é, quando colocar sal no doce, quebra mais um feio do açúcar e também o doce fica mais gostoso ainda, tá, gente, mas quando eu falo assim, é uma pitada de sal, mas não é sal pra salgar não, tá, aqui, olha, olha que lindo aqui, olha, ele tá começando, mas só porque ele tá assim, é por causa que tá muito fogo aqui, o fogo aqui, gente, olha, vem, olha o fogo aí, aqui, gente, olha, tá vendo, olha, como ele baixou, já tá baixando cada vez mais, olha, depois que vai baixando, não tem quem diga que tem oito litros de leite, já tá aqui, olha, ó, só que ele começa a pegar, ele pega embaixo, não tem como ele não pegar, tá, ele criou o cascão, né, depois eu vou mostrando pra vocês, tá, gente, tá aqui, olha, bem de perto pra vocês verem, olha, que é o doce de leite aqui, olha, tá, aqui, gente, olha, já tá bastante baixo aqui, olha, tá vendo aí, olha, isso aqui ainda não tá bom não, tá, ele só vai tá bom de tirar pra bater quando ele tiver, quando aqui parar, assim, olha, ainda não parou, sabe, tá aqui, olha, não tem quem diga que tem oito litros de leite, olha, o leite vai assar assim, tá aqui, olha, aí, olha, tá, aqui, olha, ele também espina, tá, gente, aqui, olha, aqui, mostra direitinho aí pra vocês verem, gente, aqui, olha, aí agora é fogo, tá, olha, ele ainda não tá bom, tá, aqui, olha, doce de leite aqui, olha, o espinou de mim agora, gente, olha, daqui a pouco eu volto com vocês, aqui, gente, olha, olha, ó, tá, aqui, olha, se deixar ele vai pegando, gente, olha, aí tem que colocar bem pouco fogo pra não queimar, tá, aqui, ele sempre ele pega aqui, olha, ó, já vai tirar do fogo aqui agora, pra poder bater o doce aqui, olha, tá, depois eu volto aí com vocês, aqui, gente, olha, tá vendo, ó, tá batendo aqui, olha, ó, o leite aí, ó, tá batendo, Só pra ver, mostrar só um pouquinho assim Aí, ó Tá batendo leite, né O leite não, no caso, no doce, né, gente Aí, ó Aí quando ele tá aqui, ó Brilhando Aqui ele ainda não tá batido não, tá, gente Tem que ficar um pouco turbo, tá Aí também não pode deixar ele bater De bater ficar duro, porque tem que deixar ele Pra ele espalhar na mesa, ó Pra ele ficar um doce bonito, tá, gente Aqui, ó, doce de leite em barra aí, ó Mostrar bem de perto pra vocês verem Aí, ó, tá vendo, ó Agora, gente, eu só vou voltar com vocês Assim quando ele estiver perto da mesa, tá Enquanto ele vai lá na mesa agora Tá, pausa Aí, gente, tá aqui, ó O segredo, o segredo é bater Tá aqui, ó Daqui mais um pouco ele vai pra mesa, ó Tá O segredo é bater, mas enquanto ele estiver brilhando aqui Ainda não pode bater na mesa não, tá Que ele não deu conta ainda não, tá, gente Aí, ó Isso aqui, ó Ele pesa, tá Começa a pesar bastante Mas o segredo É quando ele parar aqui, ó Ele tem que ter esse brilho aqui Ele não vai ficar brilhando não, tá Depois eu volto aí com vocês de novo Aí, gente, agora aí, ó Ele vai pra mesa agora, ó Aí, ó É o ponto dele ir pra mesa, tá Depois eu mostro lá na mesa lá pra vocês, lá Aí, gente, aí o doce aqui, ó Tá vendo, gente? Eu já tenho que arrumar direito, ó Fica tirado na hora que eu mostrei a vocês ali, ó Até aconteceu aqui, ó Vê, ó Já endurecendo Por isso que tem que coisar logo isso aqui, ó Aí eu vou dar uma arrumada aqui Aí quando eu cortar aqui Até o que sobrar, né Os retalhos, aí eu Faço o outro de novo, entendeu? A gente já lá fora não Tá aqui, ó O ponto foi aquele que eu mostrei a vocês, né Mas é pra tirar dois Assim como eu mostrei a primeira A segunda vez a vocês ali Naquela hora Já era pra ter botado na mesa Que ele fica aqui O doce de leite Ele fica grudando, ó Aqui é o volume do doce de leite Isso aí, gente, ó Depois eu volto com vocês aqui, gente, ó Tá vendo aí, ó Vai ficar super macio, gente, ó Sabe o que? Eu vou falar uma coisa pra vocês Criou aquele cascão Que vocês nem imaginam O cascão que criou, tá Aquele cria Aqui é oito litros de leite, tá Oito litros É o que aconteceu O litro passa Né Aí o que foi que aconteceu Eu já vou falar pra vocês Aí ele não tava dando ponto Não tava dando ponto Não tava dando ponto Aí o que foi que eu tive que pegar Três colheres de açúcar Eu vou falar, tá Três colheres de açúcar Com leite Desenvolvido Eu tenho que pegar esse doce Colocado de volta no fogo Pra poder dar o ponto, tá, gente Porque assim O litro As garrafas de leite Quando eu compro aqui Tem umas que vem Os dois litros certinhos E tem umas que vem Até a boca cheia Então aí O doce Tem que ter a medida exata Tá Então Aí se com a curvação Vocês vão fazer Acontecer com vocês Não dá ponto Aí vocês lembrem Aí de cada Em cada litro de leite Que passar Aí eu coloco Sempre uma colherzinha De açúcar Tem que colocar Pra poder dar conta Pra dar exatamente certo Porque senão Você vai ficar O tempo todo Batendo o doce E ele não E ele não dá ponto Tá, gente Ele não endurece E aqui O que aconteceu Foi isso aqui Aí Eu esqueci De colocar Era pra ter colocado Ontem à noite Passada a mais De 250 gramas De açúcar Pra ter colocado É 250 E mais uma colher E o que Dez gramas De açúcar Que é uma colher Gente Uma colher Dessa aqui Ó Dez gramas De açúcar Tá Mas no final Gente Aqui no final Deu certo Aqui Tá Aqui Depois eu boto Com vocês Tá Quando for pra cortar Na hora da cortagem Eu boto com vocês Que ele vai esfriar Aqui Vou acabar De arrumada Nele aqui Agora Aí gente Esse doce Aqui Ele levou O que Duas horas e meia Entre fogo E o bater Tá Gente Aqui Olha Tá Então Voltei pra falar Direito a vocês Né Os mínimos Detalhes Né Porque senão Vocês vão falar Mas quanto tempo Foi de fogo Tá E assim Foi seis e meia Que colocou no fogo Mas quando ele começou A frever Gente Porque Você só conta Do momento Que ele freve Tá Aí colocou Seis e meia No fogo Seis e meia Mas ele só foi começar A frever Sete horas da manhã Tá Então Só pode contar Do momento Que freve o leite Tá Depois eu volto Com vocês Então entre tudo Foi duas horas e meia Mas porque foi muito Muito fogo Tá Gente Não é pouco estilete É fogo mesmo Sem ter dó Porque se você não colocar Bastante lenha No fogão Ele não O doce não sai Não E aí outra Além dele não sair ligeiro Ele queima Aí ó Ele tá quente Aí daqui a pouco Ó Daqui a pouco Gente Eu vou cortar ele Tá Deixa ele esfriar um pouco Aí Aí vou cortar Aqui ó O ponto Que doce bonito Aqui ó E doce leite Gente Não tem como ele não pegar Porque eu não mostrei A panela Mas tá aquele cascão Tá Mas aqui ó E o segredo Mas ainda Por mais que você Não para de De mexer Gente Mas ele pega Aí assim Quando vai fazendo Doce Que ele já tá A parte de secagem A diminuir A lenha Mas assim mesmo Ele pega Porque são Oito litros de leite Eu ia fazer com dez Mas eu deixei o outro Enfinado Fiz só com oito litros Tá gente De todo jeito Mas assim mesmo Pega tá Depois daqui a pouco Vou Quando eu cortar Eu mostro pra vocês Ai gente Tudo detalhe Quando for pra fazer O doce Vocês fazem Se for Se for Se for Numa mesa assim De talba Não precisa molhar A mesa não Não pode Colocar esse doce De mesa molhada não Se for pedra de mármore Vocês colocam o que Pra ele não grudar Coloca um pouquinho De óleo Ou margarina Pra ele não grudar Aqui eu não preciso Colocar nada não Porque aqui é mesa de talba Mas se for pedra de mármore Tem que colocar Aí gente Ainda não Esfriou Tá vendo Ó Ainda não tá bom não Ainda Assim Ainda não tá um pouco Molho Tá Ainda Então eu espero Mais um pouco Dar mais uma secada Pra poder Cortar Tá Aí gente Já cortei aqui Né Tô cortando Mas vou daqui Vou tirar aqui Olha a marcesa Desse doce aqui Ó Aqui a marcesa Pra vocês verem Ó Se levantar muito A câmera Coisa aqui Gente Só tô deixando Se eu cortei Vou deixar esfriar Mais um pouco Pra poder cortar Os pedacinhos Agora Tá Aí gente A gente tem que cortar Aqui Esse aqui Como é pequenininho Os cantinhos Aí depois Aqui eu pego Junto Assim quente E mudero Faço o doce Tá Aí a gente Cortar assim Também Porque tem que tirar Logo assim Um pouco quente Porque senão Não dá tempo Ele endurece E não tem como tirar E também bota Assim de tampa Pra cima Assim que ele esfria Tá gente Aí gente Tá aqui Tá vendo Olha como a mesa Fica Tô tirando aqui Ó Tá vendo Depois eu volto Senão o vídeo Vai ficar muito longo Tá Aí gente Tá aqui Sobrou Esse retalho Tá vendo Ali Tá tudo ali Doce Deixa eu ver Aqui Ó Deixa eu mostrar Vocês Aqui Aí Agora vai Vai secar Esfriar Quando esfriar Aí sim Eu vou embalar Eles Tá gente Depois eu volto Com vocês Na embalagem Pra vocês verem Tá E aqui Eu vou modelar Fazer Modelar Pra fazer Os doces De novo Pra que Aqui não perde Não Tá Aí gente Tá aqui Vê que tá aqui Quentinho Aqui 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 Não precisa ir Por fogo Você modela Mesmo na mão Sempre sai Por fogo Tá gente Aqui 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 Gente Aqui 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 é uma bola Aqui é dividir Em dois Tá gente Modelar Vai modelando Arrumando direitinho Tá Aqui Ó Ó Aqui gente Tá Aí gente Tá aqui Agora eu vou me despedir De vocês Tá Gente Eu quero que Assim eu peço que vocês Se inscreva No meu canal Se inscreva Compartilhe Comente Assista o vídeo Começar até o fim Assina Ativa o sininho Pra quando eu postar vídeo O Youtube Mandar pra vocês Tá gente Aí a finalização Do Depois eu vou Mostro pra vocês A embalagem Como ele ficou Tá gente Tá estreando aqui Tá vendo aqui O doce aqui Um bom dia Pra vocês E até o próximo vídeo Gente Aí Finalização Do doce Aqui Tá emplastificado Embaladinho Se vocês quiserem Aqui eu deu Trinta e seis pedaços De doce Se vocês quiserem Ver A receita completa A gente Só entrar Entra lá no canal Vocês vão ver A receita completa Tá gente Tchau Tchau